Válvula M própria, válvula modulação proporcional, ok? Por quê? Porque esta válvula trabalha com o sinal PWM. Qual é a característica fundamental de um sinal PWM? O sinal PWM, ele estabiliza a tensão. Então, uma válvula M própria trabalha com uma tensão que vai de 8 até 32 volts. Trabalha com uma tensão de 8 a 32 volts. Ou seja, se a tensão estiver no sistema com 8 volts, ela tranquilamente funciona, porque ela tem essa variação de tensão de alimentação. Mas o sinal PWM, como eu estava comentando, ele é um sinal cuja a tensão de trabalho vai ser fixa. Então, vejam, 12 volts. Se o sistema operacional do veículo é 12 volts, vai ser 12 volts. Claro que essa é a tensão da bateria. Claro que nós temos aí o motor funcionando, a tensão do alternador que vai para 14. Se é 24, vai para 28. Mas não tem problema nenhum. Porém, essa tensão, ela é estabilizada. O que muda? A largura do pulso dentro de um período. Então, essas válvulas que trabalham na linha de baixa pressão, linha de baixa pressão, baixa pressão. É claro que ela precisa que o óleo, porque o óleo saia do tanque e chegue até a válvula, para passar pela válvula e depois ingressar no elemento da bomba. Esse é o circuito. Então, nós temos no circuito, podemos ter uma bomba alimentadora mecânica, acionada pelo próprio eixo da bomba de alta, ou podemos ter uma bomba elétrica alimentando, ou seja, o diesel que está no tanque vai chegar até a válvula M-prote. Precisa chegar até a válvula? Precisa. Com uma pressão estabelecida? Precisa. Por quê? Porque o elemento de uma bomba, o elemento de uma bomba tão pequeno, ele tem um movimento retilíneo alternativo. E esse movimento retilíneo alternativo gera uma pressão negativa quando ele desce, nós já explicamos isso em outras aulas. E esta pressão negativa tem que ser anulada pela pressão positiva que vem da bomba alimentadora. Ora, se esta bomba de alta está a 4 mil rotações, este elemento tem uma velocidade de subir e descer, um movimento retilíneo alternativo, a uma velocidade proporcional a esta rotação. Então, se nós não tivermos, se o sistema não tiver, melhor falando, se o sistema não tiver a pressão positiva, vai acontecer que o movimento do elemento, por ser tão rápido, não vai dar tempo pelo ciclo de ponto morto inferior, ponto morto superior de bombeamento, de encher a câmera e a capacidade volumétrica da bomba passa a ser comprometida. Além disso, nós estamos falando de pressão na linha de baixa. Agora, a capacidade volumétrica da bomba, a quantidade de óleo que vai entrar nos elementos da bomba, que junto com a sua rotação, a qual está sendo estabelecida pelo regime de trabalho do motor, isso vai determinar a capacidade volumétrica que é V1 maior que V2, que é a injeção, e V3, para que haja pressão no reino, desde 200 bar de pressão na partida, mínimo, até 1.400, 1.600, 1.800, e assim por diante, de acordo com a aplicação, 12.000, 2.500 bar de pressão.